A campanha da Fraternidade de 2021 foi lançada nesta quarta-feira e os temas que vão ser tratados têm gerado polêmica. Entre eles está a negação da ciência durante a pandemia, a atuação do governo federal no combate ao coronavírus, as igrejas que não respeitaram o distanciamento social e a cultura da violência contra mulheres, negros, indígenas e pessoas LGBT. A campanha é tradicionalmente realizada pela Igreja Católica desde 1960. O tema deste ano é Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor. A campanha começa sempre na quarta-feira de cinzas, dando início à quaresma. A Igreja Católica realiza a campanha da fraternidade todos os anos na quaresma como forte apelo à conversão. Ela não substitui a quaresma, mas a enriquece, faz parte dela e favorece a conversão. É conhecida como uma das maiores propostas de evangelização em nossa Igreja. Sua influência ultrapassou os ambientes eclesiais e ganhou outros espaços. A partir do ano 2000, a campanha começou a ser ecumênica a cada cinco anos. Isto quer dizer que passou a ser assumida e praticada por mais igrejas cristãs como uma forma de testemunhar que mesmo tendo diferenças, pode-se ser solidário na prática do bem. Após a publicação do texto base, algumas pessoas criticaram os temas escolhidos. A própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Aliança de Batistas do Brasil se posicionaram, alegando que os temas são importantes no momento atual e que o próprio Evangelho obriga a amar o próximo como a si mesmo. Obrigado.